Oi pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês o TikTok Dark pro seu Android. Esse TikTok aqui, o único diferencial dele pro normal é que esse aqui tem o tema escuro. Esse é o único diferencial. De resto, é a mesma coisa. Esse aqui também tem, né, antes que vocês perguntem, a opção pra republicar vídeo. Só que ele não tem emojis iOS, ele só tem aqui em destaque o tema Dark, né, o tema escuro. Então, antes aqui, antes de mostrar o do vídeo, eu vou entrar nesse aqui. Esse aqui é o TikTok normal, original. Só pra me mostrar pra vocês que esse aqui não tem o tema escuro. Talvez tenha pra Xiaomi, mas pelo menos no Samsung. Pra quem usa Samsung aí, você não vai encontrar a opção pro modo escuro. Eu não sei se tem pra Xiaomi, tá? Só tô falando o que eu acho. Que pode ser que tenha. Mas aqui no Samsung, pelo menos, ou talvez também em outras marcas, não tenham o modo escuro. Deixa só eu conectar com a conta aqui e já volto. Aí, outra coisa, esse TikTok aqui do vídeo que eu vim trazer pra vocês. É, como eu falei, ele tem a opção pra republicar vídeo. E você também consegue fazer login pelo Google. Porque tem uns que você não consegue. Esse aqui do vídeo você vai conseguir. Tá bom? Foi o que eu testei. E aqui, ó. Tô aqui no TikTok já. Vocês podem ver aqui, tá no tema claro. E se você entra aqui nas configurações do TikTok. Esse aqui é o TikTok da Play Store mesmo, tá? Você não encontra opções pra colocar ele no modo escuro. No iPhone tem a opção modo escuro. Fica mais ou menos aqui nessa parte. Aqui não tem. Mesmo que você coloque o seu telefone no modo escuro. O TikTok não fica no modo escuro. Ele continua branco. Então, aí pra vocês verem, é isso. Aqui no TikTok original não tem essa opção. Então, agora eu vou desinstalar ele. Você precisa, obrigatoriamente, desinstalar o TikTok da Play Store. Pra conseguir instalar o do vídeo. O link dele, como eu sempre deixei pra você fazer download. Vai estar nos comentários fixado. Ou também você pode acessar pela descrição. Eu já fiz aqui o download do arquivo. Então, eu vou aqui no meu gerenciador. Se você não tem um gerenciador, eu vou deixar o link desse aqui na descrição. Você vai aqui, arrasta pro lado. Vai aqui na pasta, download. E aqui, então, você vai localizar o arquivo do TikTok do vídeo. Os créditos, gente, desse TikTok eu vou deixar aí na descrição também. Eu vou fazer aqui a instalação. Demora um pouquinho pra instalar. E assim que instalar, eu volto aqui. Olha, os créditos aqui vai pra esse perfil aqui no Telegram. Então, aqui foi onde eu peguei essa postagem. Então, vai pra esse canal aqui. Deixa eu mostrar aqui. Se possível, eu vou deixar o link dele aí na descrição pra vocês. É esse canal aqui do Telegram. Pessoal, como vocês podem ver, só agora ele terminou de instalar. Olha, demora muito mesmo. Então, agora a gente já pode abrir ele aqui. E pode acontecer de não funcionar em alguns dispositivos, algumas marcas. Sempre tem, né, um celular que não pega os aplicativos que eu trago aqui pra vocês. Aqui, essa parte, você pode pular se você quiser. Comece a ver. Aqui ele tá perguntando se você quer ativar as notificações. Aí você vai precisar vir aqui, né, e ativar aqui essa opção. Ah, quem tiver interesse em ter essa barra de status, eu já trouxe vídeo aqui no canal. Ensinando a como ter. Deixa eu só, aí, focou. Então, já tem vídeo aqui, ele vai tá aí aparecendo nos cards agora. E também o link dele vai tá aí na descrição. Aqui, olha, quando você entrar, ele vai aparecer essa tela, essa mensagem. Aí você vai precisar esperar, eu acho que 5 segundos. Aí depois é só clicar em OK. E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu só sair aqui. Deixa eu só sair disso aqui. Pronto. Já tá aqui, já tá funcionando. Já tá passando os vídeos, como vocês podem ver, ó. Então, se você clicar aqui, aqui já vai tá no modo escuro. E percebam que o meu celular não tá no modo escuro, tá no modo claro mesmo. Ó, o modo escuro não tá ativado. E aqui agora, eu vou conectar aqui com a conta do Google, pra mostrar pra vocês que realmente ele tá conectando. Ó, então, é só clicar ali. Espera um pouquinho que ele demora a carregar. Deixa eu clicar novamente. Mas aí depois, então, você já vai conseguir, você já consegue fazer login normal aqui com a conta do Google. Também tem outras opções, ó, como o Facebook ou você, se não, pode entrar com o telefone ou e-mail. Eu vou clicar aqui em entrar. Tem que clicar aqui, ó. Entrar. E aí sim, você faz login. Eu vou esperar aqui. Vou fechar e abrir novamente pra ver se vai. Então, ó, continuando aqui. Agora eu consegui. E tô tampando aí, gente, pra não aparecer as minhas contas, tá? Mas aí você seleciona com qual conta você vai querer fazer login. E aí você espera carregar. E pronto. Você já vai tá logado aqui no TikTok com o seu e-mail. Ele faz login normal com o e-mail. Pelo menos no meu celular tá fazendo login, né, nesse momento. Só demora um pouquinho também pra tá fazendo login, mas é coisa rápida. Então, você espera aí concluir. Eu vou esperar aqui carregar e já volto. Olha, pronto. Acabou de fazer login. Agora foi. Deixa eu aqui mostrar pra vocês, ó, então. Que ele faz login com o Google. Ó, fez aqui normal. E já tá no modo escuro. Eu não precisei ativar nada. Tanto que se você entrar aqui, como eu já mostrei lá no outro TikTok, não tem nenhuma opção pra que você ative o modo escuro. E só pra você ver, o telefone aqui também, ó, tá no modo claro. Não tá com o modo escuro ativado. E aqui o modo escuro tá funcionando perfeitamente aqui no TikTok, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tudo aqui no modo escuro. Talvez aqui algumas telas como essa aqui estejam no modo claro. Mas, aqui ó, tudo que você entrar aqui, já vai tá totalmente aqui em modo escuro. Pra vocês verem aí. Então, pessoal, é basicamente isso. E como eu falei pra vocês, é, você pode assim, olha, deixa eu só voltar aqui. Você pode clicar aqui e republicar algum vídeo se você quiser. Muita gente pergunta, ah, tem a opção pra republicar? Tem a opção aqui pra você republicar o vídeo também, fazer download. Eu só não vou garantir pra vocês que ele faz download de vídeo sem marca d'água. Porque isso eu não vi. Mas vocês podem testar e comentar embaixo. E como eu disse também, ele não tem emojis do iPhone. Mas é esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, porque é muito importante. Assim o YouTube entende que você gostou do vídeo. E compartilha ele pra mais pessoas. E por último, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever e ativar o sininho das notificações. Porque aí toda vez que eu postar vídeos novos, conteúdos novos, você vai ser notificado do vídeo. É isso então, um beijo pra vocês e até a próxima.